Pra mim, nesse momento, está congelada E... O computador tá velho, né? Não sei se você tá me vendo, se não tá vendo Oi pra você Oi, tá tudo bem? Tá gravando ou não tá gravando? Eu não sei Eu não tenho a menor ideia Se tá gravando ou não tá gravando Eu não sei, eu acho que tá aqui Pra mim, apareceu já indo pra 10 segundos de gravação Eu imagino que esteja gravando É, espero que esteja gravando Sabe o que é? Aqui o computador é velho, né? Aí a gente começa a gravar, aí ele começa a travar Agora travou de novo Entendeu? Ele começa a travar Então eu tenho que esperar um pouquinho pra saber Se não vai agarrar aqui pra vocês Vocês vão me ver assim Entendeu? É isso, basicamente é isso 30 segundos, eu imagino que agora não agarre mais É Bom dia, boa tarde, boa noite Eu não sei que horas você vai ver este vídeo Você vai ver Então vamos aqui para mais uma Uma aulinha, né? Como vocês sabem, isso tudo é preparatório Para meter a mão no violão Porque existem algumas coisas Que são necessárias Para serem desenvolvidas antes de você Realmente botar a mão na massa E não é o bigode Ah, não é o bigode A gente vai desenvolver O objetivo agora inicial Diante dessas primeiras aulas É desenvolver a disciplina Para a rotina de estudo E força mental Para manter a disciplina Preparação física Para sustentar o braço Nas posições corretas E evitar lesões Tanto na cintura Como no braço Ou de braço Mão O objetivo aqui É fazer com que você Não se arrebente Ou se acontecer Demorar mais um pouco Do que o normal Então a princípio A gente vai trabalhar Com uma forma preventiva Partindo do princípio Que vai da zica Então a gente tenta evitar a zica O que obviamente Fica bem claro Que é uma postura mais conservadora E menos revolucionária Porque não vou trabalhar Como falei na primeira aula Ou na aula zero Se não me engano Não irei trabalhar métodos revolucionários Que fazem você chegar na lua Dando dois respiros Não, não vai chegar na lua Trabalho é trabalho Estudo é estudo Estudo é trabalho Enfim Quem fala que estudo não é trabalho Sei lá Acho que não entendeu muito bem O que é estudar de fato Porque também tem muita gente Que não estuda Finge que estuda Mas não estuda É, vamos lá Antes Antes de entrarmos Não Não, não Faltou alguma coisa Na terceira aula Que eu não fiz Eu vou fazer nessa Mas antes Vou fazer a parte física Que está faltando Vamos lá Para a parte Da educação física Depois eu volto lá Onde eu preciso Olha que lindo Que grafinha Agachadinha E é o que Agachadinha Agachadinha Basicamente Cadê meu rabiscador Achei Está relacionado A você Manter essa posição Levemente Dobrada do joelho Tem um nome Ser levemente Flexionada Tá Como os outros exercícios Ele vai continuar A de eterno E não será Substituído Ok Você vai manter O corpo em posição Ereta A coluna E você vai dar Uma leve dobrada No joelho Como se ameaçasse Sentar Não é para Agachar Por isso Agachadinha Diminutivo Né O objetivo Disso aqui É te dar a consciência De que você Não pode Bater o pé no chão Porque é Uma postura Para caminhar Basicamente É uma postura Para caminhar Tá Você vai fazer Agachadinha Para Que nessa postura Você encosta Ao caminhar Você encosta O pé no chão E empurra Para trás Quando você está Com a perna Toda reta Você tende A socar O pé no chão Tá Ah mas O que isso tem a ver Com o violão Consciência corporal Você vai tomar Essa consciência Corporal Primeiro Em todo o corpo Tá Depois você vai Transferir Isso tudo Para os dedos Pois O dedo Quando você fala De mão Você está falando De controle Motor fino Então é mais fácil Você entender Certas coisas Em todo o corpo Corpo Braço Perna Coluna Cintura Do que Compreender Na mão Então Muito do que está Sendo feito aqui Toda essa parte Preparatória Ela vai ser transferida Para as mãos Ok Fique tranquilo Não é viagem Na maionese O que você vai fazer Você vai dar A sua agachadinha Não precisa dobrar muito É só para Como eu falei Se você manter A perna reta Você tende a socar O pé no chão É uma leve dobrada Só para você Não socar Quando você dobra De leve Você E obrigatoriamente Você Onde é que Obrigatoriamente A própria Postura A posição Da perna Te faz Facilita você Não bater O que você vai fazer Ao caminhar Você vai Acostar o pé no chão Você vai Deitar o pé no chão Você vai descer Eu nem sei se está dando para ver aqui Espera aí Deixa eu mudar aqui Você vai pegar o pé E vai descer Encostar no chão Beleza E depois Você vai Empurrar Para trás Né Ok Então você não vai andar Assim Bater no pé Você vai encostar o pé E empurra Encostar o pé E empurra Encostar o pé E empurra Só que Como está aí no slide Empurra com delicadeza Tá Porque se você Encostar o pé no chão E empurrar para trás Com vontade Provavelmente você vai dar de cara no chão Porque você não está acostumado a dar dessa forma Entende Então Pé no chão Empurra para trás Com delicadeza O importante é você entender Esse movimento É acostumar com essa Com essa Movimentação Ter essa consciência Você encosta o pé no chão Empurra para trás Tá Como se você quisesse empurrar O chão que está embaixo Para você Para trás Isso Pisa e empurra para trás Pisa e empurra Delicadamente Pelo amor de Deus Se você se empolgar Se você se empolgar A fazer isso Das primeiras vezes Com paixão Você vai mergulhar de cara Eu estou falando sério Você não tem noção da pressão que isso dá na caminhada Mas eu preciso que vocês tenham a consciência deste movimento Ok Empurre com delicadeza o pé Ao encostar no chão Ao encostar no chão Eu não quero ver ninguém aí com nariz quebrado Tá bom Pautando o dente na frente Pezinho no chão Encosta Delicadamente você Empurra Para trás Como se você quisesse botar aquela parte do chão Fazer isso Ok Você pega como se você quisesse passar o chão para trás Empurra o chão para trás Entendeu Tipo isso Faz isso Opa Você faz isso Empurra para trás Entendeu Isso Pisou Empurra Pisou Empurra Pisou Empurra Encosta Empurra Encosta Empurra Com os dois pés Tá A contagem Continua Você nunca vai parar de contar Toda vez que você estiver caminhando Sem Sem preocupações Ou tiver um tempo caminhando Ah eu tenho que sair daqui E até não sei onde Para resolver tal problema Nesse trajeto Faça essa caminhada Com esse passo Com a agachadinha Encosta Empurra Delicadamente Para não cair de cara no chão Por favor E faça a contagem Tá Você tem que manter a contagem Fixa Foi aquilo que eu falei Ah cadê Ah aqui ó No metrônomo Se você não tem metrônomo Tenta fazer Isso em casa O importante Espera aí Opa Isso O importante é você sentir O ritmo Você tem que sentir A pulsação O segundo Tá Isso tem que estar na tua cabeça Você tem que sentir isso Por isso que eu estou fazendo Esse monte de coisa no corpo O alongamento A mesma coisa Nesse ritmo Se você não conseguir Fazer cada movimento Em um ritmo Em um segundo desse Divide para dois segundos Então Não tem problema O importante é você Procurar Você tem que chegar A regularidade Você tem que ter consciência Dessa irregularidade Ok Essa é a parte de ritmo E você vai caminhar Agachadinha Que é o de hoje Você vai caminhar Fazendo Nesse tempo Com essa contagem Um passo por segundo Encosta e empurra Encosta e empurra Encosta e empurra Encosta e empurra Você vai usar Isto no violão Mas eu preciso Primeiro Que você tenha Consciência Deste movimento Que é um movimento Não muito natural Mas que é Importante Para Na cadeira Quase comeu meu pé É importante Para você Desenvolver Certas questões Que vão evitar Problemas Tá Aí como eu falei Você vai caminhar Dessa forma Repetindo Este movimento Nos passos Uma hora de caminhada É suficiente Se puder Todo dia É melhor Se você não puder Todo dia Mantenha uma rotina Três vezes por semana Segunda, quarta e sexta Terça, quinta e sábado Ou duas vezes por semana Tem que manter a rotina Como eu falei Lá no começo O objetivo disso É Trabalhar o fortalecimento Fortalecimento físico Para evitar problemas Treinamento De Mental Para você Criar Aprender A desenvolver A rotina Porque isso precisa De uma determinada Força mental Tá E Também está relacionado A desinibição Isso eu falei Se eu não me engano Na aula 0 Ou na aula 1 Isso não me falha a memória Tá Faça Ah não estou afim Não estou desanimado Faça 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 Ah meu Deus Não estou afim Aquele exercício Chato Nada a ver Faça Você precisa Trabalhar Esta Força Mental Senão você não vai conseguir estudar E não é só aqui Você não vai conseguir estudar Nada Você precisa desenvolver Essa disciplina Para estudar qualquer coisa Para aprender qualquer coisa Não é só violão Não é só música É qualquer coisa Ok Aqui Já tinha escrito Você precisa desenvolver Essa força mental Para desenvolver estudos Em qualquer área Tá ok A contagem dos segundos Daqui para frente Vocês vão fazer o seguinte A contagem dos segundos Ok A contagem Sempre vão fazer Vocês vão fazer Os três alongamentos Que eu passei Ok 60 segundos Para cada um Caso você não consiga fazer Todo faz Dez de cada Enfim Se você Segue a ordem Primeiro O alongamento Primeiro alongamento Fez os 60 Beleza 60 segundos Entra o segundo Ah Só conseguiu fazer os 15 Beleza Faça 15 Ok Faça 15 Ah Mas aí Tem que o terceiro Tá Você conseguiu fazer os 15 do segundo Faça 15 do terceiro Então Mesmo que fique 60 15 15 Faça Faça os três Tá Os três Alongamentos Com o passar do termo Você vai conseguir fazer os 60 De tudo Tá E agora Por final Depois do alongamento Você vai fazer a Agachadinha Que é o que eu falei Hoje Isso você Vai fazer Rotineiramente Desenvolva Uma rotina Você precisa Manter Desenvolver Força mental Pra manter Rotina Tá ok Ah Esse É o Babilar Aqui de hoje Mas peraí Peraí Eu preciso Antes de qualquer coisa Ah Voltamos Essa aqui é da aula anterior Por que que eu tô voltando na aula anterior Ah Eu esqueci de fazer isso com a voz Lembre-se Tudo que você for fazer Né o solo Nessa parte de leitura de ritmo Eu quero que você faça Com a mão Uma mão A outra mão Né Nesse caso aí Tem duas figuras Você vai fazer A figura de cima Vamos lá Cadê o metrônomo Metrônomo Não esqueça do metrônomo O metrônomo É seu menor Melhor amigo Eu sei Vai ter uma hora Que você vai querer matar ele E te sabe pela janela Mas relaxa É normal Com o tempo Você acostuma E depois de um tempo Você vai precisar disso Pra se acalmar É muito estranho Mas é isso aí Enfim Linha de cima Tem uma ideia Mais legal Vocês não estão vendo Bulhufa Do que eu estou fazendo Né Não estão vendo Nada Então Eu vou pegar aqui O livro Ok Um instante Um instante Tá aqui Isso saiu do Emílio Tipo Roll Tá na descrição Do vídeo Ok Que é a base Do que a gente vai fazer Aqui do violão Então eu estou inclusive Pegando Pra fazer ritmo A princípio Exercícios Que estão no próprio Método de violão Então Tenha certeza Tudo que você está vendo Aqui Você vai ver No violão Mais pra frente A gente vai separar As aulas de ritmo Mais aulas de ritmo Que aí vai entrar Aí vai separar Vou botar ritmo e solfejo E só o violão Mas o que você vai fazer No ritmo e no solfejo Você também vai fazer No violão Porque a gente vai fazer O solfejo No gogó E vai fazer o solfejo No violão Também Então Calma Calma E vai ficar tudo bom O mundo não está acabando Ok E eu vou passar Para Para Mágica Olha Aprendi a fazer mágica Demorou uma par de tempo Pra descobrir como faz isso Estou muito feliz com esse negócio Agora vocês podem ver A maior parte da minha bagunça Vamos lá De cima De cima Repete De baixo Repete Repete Beleza Agora No gogó No gogó Eu fazia Tatatá Tatutá Tatití Tem muita gente Fazia um tapupupatati Tatatá Alguns Tzinhos da vida Então como eu falei Eu acho mais interessante Fazia isso com um P Porque você já começa A trabalhar diafragma Que você vai usar Para solfejar Para cantar as notas Ou para cantar também Então é mais útil Já economiza tempo Vai fazer Tatatá Faz papapá E já adianta o negócio todo Tem porquê O canto é a base da música Então Tudo começou pela voz Então é interessante Você seguir o mesmo trajeto Cantar não mata ninguém Então Vamos usar o gogó Que pelo menos Para cantar uma musiquinha Com os amigos Já ajuda Ela não faz muito feio Então vamos lá De cima Pá 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 De novo Pá 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 Não Errei Agora vai Agora vai Agora vai Certinho Pá 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 De novo Pá 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 Explico porque eu errei A figura de baixo No livro está um pouco diferente Eu recortei ela Para ficar aí para vocês Tá Para ficar para vocês Matematicamente igual Para vocês entenderem a relação A de cima A de cima vale 1 E a de baixo Vale 2 Da de cima Ok Então é como se fosse em cima Tivesse o número 1 Cada figura vale 1 Embaixo Cada figura vale 2 Figura o nome desse desenho A notinha pode ser uma bolinha Pode ser uma bolinha Pode ser a bolinha Com pauzinho Que é como está de baixo Pode ser a bolinha fechada Com pauzinho Daqui a pouco a gente vai ver A bolinha fechada Com uma raviola Tá A de baixo Repete E é isso E é isso Aí vocês vão fazendo isso Sempre Com a mão Esta aqui Vai fazer a mão de cima As figuras de cima E essa aqui Vai fazer as figuras de baixo Por que eu estou fazendo A mão aberta E mão fechada Só um pouco diferente Tá Tem que lembrar Que aqui está escrito Diferente Ô meu Deus Vamos lá Um Dois Três Quatro De novo De novo Aê Vamos inverter Essa aqui agora Vai fazer a parte de cima E essa vai fazer a parte de baixo Ok Um Dois Três Não Um Dois Três Quatro De novo Por que que eu respiro Fundo Antes De começar a contagem Se você pensar Se você contar Por exemplo Digamos assim Você vai contar Um Dois Três Quatro E começa Certo Se você esperar O quatro Se você esperar O um Para começar Você vai Atrasar Então você faz O quatro Respira fundo E mergulha Entendeu Você mergulha Entre o quatro Entre o último E o primeiro Por que que eu falei Entre o último E o primeiro Não entre o quarto E o primeiro Terá momentos Em que o compasso Vai ter dois tempos Terá momentos Em que o compasso Vai ter três tempos E terá momentos Em que o compasso Vai ter quatro tempos Tem outras Remorações De compasso Mas por enquanto Está de bom tamanho Quando chegar o momento Que a gente vai estar De cara com eles Aí nós vamos Falar sobre isso Ok Agora nós voltaremos Para a nossa Nossa Agora nós vamos Para a figura De hoje Ok Estou procurando Aqui só um instantinho Só um instantinho Só um instantinho Cadê filho Aí Está chegando Está chegando A hora Está chegando A hora Aqui Tcharam Essa é a figura De hoje Quanto vale Essa figura Ó Lembra que nós Tínhamos A bolinha Aberta Com um pauzinho A bolinha Fechada Com um pauzinho E agora A gente está vendo A bolinha com Uma raviola Tá Aí vocês vão perguntar Que raio Que é uma raviola Uma raviola É esse pedacinho Aqui Tá Isso aqui É porque É porque aqui Acontece Aqui tem conjunto Normalmente Você encontra Isto Esta porqueira Assim Quando ela está Sozinha Mamãe Desenhar no mouse Vocês não tem noção Da desgraça Essa aqui Vai encontrar A bolinha Assim E uma bagaceira Assim Certo Quando você tem Duas iguais A essa Eles não ficam assim Eles juntam Aí isso aqui Vai ficar igual a essa O que isso quer dizer Isso quer dizer Que cada uma Dessa Vale Metade Metade De que? Metade De um segundo Ok Ah mas o que você quer dizer Com essa porqueira Que é metade De um segundo Metade De um segundo Como assim Agora A coisa Começa a ficar divertida Cada vez Que o metrônomo Faz clique É um segundo Regula em 60 DT Para você entender Se você não conseguir Fazer de fato Em 60 Baixa para a velocidade Mínima O importante É que você entenda A proporção Eu vou manter em 60 Porque é um número É a virada do segundo Entendeu? Porque aí você encontra Em qualquer relógio Você vai ter Um metrônomo Com 60 BPM Por isso que eu estou usando 60 Você pode botar no mínimo Não tem problema Você não vai para o inferno O mundo não vai acabar Tá? Não vai acontecer O apocalipse E o lobisomem Não vai te pegar Pode ficar tranquilo Se não conseguir fazer Em 60 Faz em 30 Não tem problema Tá? Eu botei 60 Como eu falei Porque você encontra Você encontra 60 BPM Em qualquer relógio Porque 60 BPM São 60 segundos Por minuto E todo relógio Está em 60 BPM Só pela facilidade De encontrar Tá? Eu não vou entrar agora Em questões relacionadas A subdivisão Porque vai ser complicado Porque aí vai dar um nó Na cabeça Primeiro que vocês entendam A proporção do negócio Ok? Como é que essa figura Vai funcionar? Se essa aí vai de meio Significa Que são Você precisa de duas Certo? Para fazer um segundo Correto? O que isso quer dizer? Quer dizer que tem que ter duas Por segundo Tá? Tem que ser uma no clique E outra na metade Entre o primeiro e o segundo Clique Ok? Tá? Lindo! Como isso fica na prática? É isso Ok? basicamente isso por hoje por hoje nós estamos aí com 27 minutos já falando pelos cotovelos não sei porque a semana apareceu com dor de cotovelo as vias de fato a dor de cotovelo materialista aqui não sei porque cargas d'água de graça está doendo mas está doendo é mais mais é isso de novo repete papapapapapapapapapapapapapa É isso, fazer na mão também, na mão, como é que a gente vai fazer isso, na mão, e troca de mão. Pode bater palma, pode brincar, vai brincando, o importante é fazer certinho, e enfim, divirta-se com os erros, porque a parte mais legal disso da música é se divertir com os erros. Nessa hora aqui, ó, não se espante se você tem uma bolacha no meio da cara, vai ser engraçado pra burro, depois vocês me contam aí, tá ok? Nosso amigo metrônomo, provavelmente vocês encontram isso em um monte de lojas de instrumentos musicais, deve ter alguma perto de você, se você não encontrar, você encontra no Mercado Livre, que não tá pagando nada pra fazer isso, né, como eu falei, eu tô fazendo realmente de grátis, né, eu tô de fato socializando, ninguém tá pagando isso, nem você, nem YouTube, nem Mercado Livre, nem governo, nem nenhum dinheiro de financiamento cultural. Então, comprometrônomo, a pilha recarregável, usando isso aqui pra estudar, se você comprar pilha comum, você vai gastar uma fortuna com pilha, pilha recarregável é mais cara que é comum? É, mas você vai comprar uma vez só, tá? Outra coisa, olhem os vídeos de história, filosofia e estética da música. Tem gente que fala que o que é chato, que é horroroso, que blá blá blá, que o mundo acaba, meu Deus, não quero saber. É importante. Algumas coisas que estão ali, nós vamos tratar no curso, como por exemplo, eu já falei isso, mas eu vou falar de novo, e vou usar o mesmo exercício. A regularidade é importante pra você conseguir fazer as coisas, portanto, você tem que ter em mente, a ideia de simetria. E a simetria é uma ideia que vem da antiguidade, da idade média. Você pode até não ler bolinha. Mas você pode perceber pelo desenho, pelos traços, que existe um desenho simétrico aqui. Dá uma parada aí no vídeo, dá um print, e olha a imagem com calma. Você vai ver que os desenhos, as posições das bolinhas, elas se não são todas... Quando elas não se repetem, elas seguem mais ou menos o mesmo padrão. A mesma distância de linha e espaço na partitura. Isto é simétrico. E ele termina com uma variação na simetria. O que a pessoa fala aqui... É que a variedade na simetria, inclusive, é uma das questões tratadas na estética medieval. Mas ninguém fala... Ninguém trata de estética medieval como tem que tratar, né? Basicamente, sob a idade média, o que se ensina é que é um bando de padre louco, rezando, feito uns doidos. Pois é, tem uma soca de coisa que esse bando de padre louco, rezando, feito uns doidos, fizeram lá atrás, que a gente usa até hoje. A universidade, por exemplo, aquela coisa horrorosa foi feita, foi criada pela igreja católica, que todo mundo odeia, inclusive os ateus que lá estão. Então, beleza. Chega de banzer por hoje e tá bom. Até a próxima.